Blue Tech, olha, o pessoal entra aqui, compra pra valer, quer ver? Vem cá, vem cá, dá uma olhadinha. Olha, é uma dupla explosiva de irmãs aqui, a Edmar e a Elisângela, acertei? Não precisa falar, ai meu Deus não, que eu só quero saber uma coisinha. Vai sair negócio aqui? Vai sair. Bom preço? Bom preço. Fala mais alto, senão ninguém escuta. Bom preço. Bom preço mesmo? Bom preço. Olha gente, é o seguinte, rodou muitos lugares antes de vir aqui? Não. Veio direto? Que firmeza é essa? Onde você viu? Onde você soube que eles estavam fazendo um bom negócio? Não. Aqui com a gente? Ai que medo, então tem que passar um bom preço pra você também. E vamos lá, obrigada viu meninas? Elas já estão comprando, já estão fechando, esperando sua notinha aí sair, pra levar a configuração que você vai vir buscar. Que preço você quer dar hoje? Duron? Vou fazer um Duron com monitor de 15DLG, é um super pacote, já vai com impressora colorida fotográfica, mais um estabilizador, inclusive testada e garantida pelo Imetra, é montada em fábrica. Muito legal, e aí o preço? Apenas R$ 1.699 a vista do pacote. Quer facilitar? Eles facilitam, o que você quiser, tem máquina aqui saindo pra você, ser lindo Imetra é muito importante. Tijuco Preto 188 aqui no Tatuapé, e tem uma loja muito show em Moema, e o telefone pra gente? 6193 0002, liga ou vem pra loja. Você vai fazer um bom negócio, BluTech.